Olá, sou Richard Lima Souza, bolsista PBIC-CNPQ, orientado pela professora doutora Ana Carolina Mori Oliveira, e vou apresentar os resultados da pesquisa História Indígena no município de São Bernardo, Maranhão, Agenciamento dos Povos Originais. De introdução, é necessário falar que, desde o início da colonização, essa região do Baixo Parnaíba Maranhense foi palco de conflitos entre colonizadores e povos originários. O município de São Bernardo é fundado em 1724 por um bandeirante, Bernardo de Cavalho Aguiar, e a presente pesquisa se justifica em virtude da ausência de dados sobre a presença desses povos que habitaram a região do Baixo Parnaíba, especificamente no município de São Bernardo. Essa localização no município de São Bernardo, dentro do Baixo Parnaíba, e o Baixo Parnaíba Maranhense fica na região norte do Léo Maranhense. Os objetivos é identificar os povos originários, presentes no município, mapear as estratégias utilizadas por esses povos contra os colonizadores no período colonial, classificar os tipos de resistências que esses povos utilizaram contra os... Metodologia. A investigação durou um ano, de agosto a... de 2021 a agosto de 2022. A pesquisa documental se deu no âmbito virtual, mas também no âmbito presencial, e realizamos idas a campo para fazer observação participante, conversas informais, entrevistas semi-estruturadas, além de falar com os moradores do local. Os resultados. Conseguimos identificar a estratégia de resistência que esses povos fizeram contra a invasão, como por exemplo, a aldeamento, guerras, acordos, alianças com outros povos. Identificamos conhecimentos e memórias indígenas, memórias dos mais velhos, lugares de memória, nomes de espaços, nomes de fauna e flora. Identificamos técnicas, práticas e culturas indígenas, como as técnicas de plantio, farinhada, colheita, caça, práticas religiosas, danças, práticas medicinais, como o lambedor, e práticas espirituais. E o apagamento da memória e da presença indígena através da construção de mitos de origem com foco no colonizador e a negação da presença dos povos indígenas da região, trazendo aí uma centralidade na narrativa dos jesuítas e não dos indígenas. E as considerações finais é que a cidade de São Bernardo está profundamente marcada pela presença indígena e muito mais pelas guerras travadas contra esses povos. E ao total, que se possui registro, foram duas guerras, uma em 1709 e a outra em 1722. E a cidade foi construída sobre as histórias desses povos com o trabalho escravizado deles, violência e diversas como estupro de mulheres indígenas e etnocídio como política da coroa. Apesar de que há muitos invasores se julguem vencedores dessa invasão, hoje sabemos que os povos indígenas permanecem se mantêm. Essas são minhas referências e agradeço a atenção.